DJ Moisés Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer você dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Ai, 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 olhinha Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Vamos quietos, mano Vamos quietos, mano Vamos quietos, mano Vamos quietos, mano Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama feita fogo e vamos te amegar É o bom de vachar Senta no mim, deita nvi, finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de minha gente Juro aqui não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca DJ Moisés Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de egoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Antes passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pesei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Mas senta em mim, beita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não compra desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, beita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não compra desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, fio do piseiro E abra o mal e solta o sopão Chega do piseiro e Guilherme siriu E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de egoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Deita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim E a gente jura que não conta Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca, pai, que você vai sentar Vai senta de mim Deita em mim Finge que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim E a gente jura que não conta Que é louca, que você vai sentar É louca, pai, que você vai sentar E não deixando na estiga Tchau Piu do pisando E leve-se Tamo junto e me jura teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Eu lembrei de quando você falava Que eu ia te esquecer Bateu um momento de reflexão Nesse meu coração Ela postou o status com outro na tela Agora acabou tudo Minha chance já era Antes de falar Ah, pão, 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 pão Quando vir meu mundo DJ Moisés Girou, girou, girou Girou, girou Girou, girou Alô, alô Alô, botequeiro Bateu Um momento de reflexão Um momento de reflexão Nesse meu coração Ela postou o status com outro na tela Agora acabou tudo Minha chance já era Antes de falar Antes de fazer Porque não me bloqueou Quando vir isso Meu mundo Girou Girou, girou Girou, girou Tô no boteco De esquina De esquina Sofrendo Por ex-amor Girou, girou Girou, girou Alô, botequeiro Daga noites O por favor Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa com a cabeça Que te embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto Levo a bancada De amor Saudade para Se cerveja quente Com veneno Desaperto e doido Pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor por perto Bata igual Um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Para a saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Para que a gente Se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apassionado Coração tá machucado De tanto Levo a pancada De amor Saudade para Se cerveja quente Com veneno Desaperto e doido Pra matar a gente E a saudade É o terror Saudade A tempestade No deserto Se não tem Amor por perto Mata igual Um tiro certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Olha que a gente Se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu já perdi as cotas Que acendei suas desculpas Pra na primeira Te esquecer Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Ah, Bel, 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 Bel Acho melhor DJ Moisés Você vai passar Quando eu começar Vou cantar Foder Nesse coração De E nosso portave Vê be 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 já É pro celular Porque só vai Daí Só vai Só vai Só vai Daí Só vai Só vai Só vai Daí Só vai Só vai Só vai daí o que Vou botar pra fuder nesse coração ter A metaleira do Zaque Isso aí que eu ia ganhar Uma, uma, olha uma Deixa comigo ali agora Eu já perdi as contas Que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance ser Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Você sentar E eu quero liar Você vai passar o ar Bota pra fuder nesse coração ter E se não suportar me beber, 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 bebejar É o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai Você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder nesse coração ter E se não suportar me beber, 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 bebejar É pro celular porque só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, dá eu Só vai, só vai, só vai, dá eu Obrigado, gente DJ Moisés Música Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato, tio, forrozão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato, tio, forrozão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh What's up, lady, don't hurt me Don't hurt me, no more What's up, lady, don't hurt me Don't hurt me, no more Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Moisés A lua com certeza está de prova As doites é claro que eu vivi sem você E o vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As doites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar Com quanto eu sofri Ou quando eu te perdi Lua, oh, 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 oh Lua diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, oh, 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 oh Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz Deus cheira toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz Deus cheira toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar o quanto que eu sofri E quando te dou a lua Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Chorando, esperando ela voltar Pra mim Chorando, esperando ela voltar Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela voltar Lua, diz pra ela voltar Joga na pressa Vem correndo assim eu quero pressa Olha o swing Volta pra tocar no paredão Chama Toda indecisa Ela não sabe o que quer Toda indecisa Ela não sabe o que quer Ah, pão, 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 pão Ela acho que eu vou fazer O que tu quer DJ Moisés É pra tocar no paredão Eu não sei pra ser Olha o swing Olha a pegada Chama Chama Isso E toda indecisa Ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa Ela não sabe o que quer Ela acho que eu vou fazer O que tu pediu, mulher Então pode me dizer Do jeito que você quer Calma, vai devagar Vai, vai devagar, mamãe Relaxa que eu vou sentar Borda, borda quando eu pedir Tão estira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda, borda quando eu pedir Bastira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda, borda quando eu pedir Bastira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda, borda quando eu pedir Bastira quando eu mandar Ferranhas e braçãs e braçãs Ove o sulinho, olha a pega O som que toca no seu faredão Estourou, estourou, chama Balançar, balançar, balançar Ô, 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 ô É o Henrique Freitas É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Lembro mais o dia que você Apeu, peu, 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 peu DJ Moisés 999-13-5887 Eu me lembro, mas de vez e sempre acontece Eu lembro, mas me lembro, isso sempre acontece E se eu me reflete a luz de coincidência Você por aqui, na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Eu me lembro, mas o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro, acordou seu cabelo pronto E que quando sorriu você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao palésio na rua 18 Eu nem lembro que gostava de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Toda sexta é assim Fago que não vou beber mais bem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha Não adianta sair DJ Moisés Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Vê que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Toda sexta é assim Falo que não vou beber mais bem pensando em você Não superei nosso fim Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se tudo sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda Já fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu E o que é Gustavo? E mais algo Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Ô mulher Você é Gustavo e outro E Guilolim e outro gol É diferente pro meu calendário Sem você, vou te dizer Sem você tá foda Volta, mulher Salva de palma, meu povo Aaaaaaah Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa e sinta o clima Você vai montar no meu juventinho Bem devagarinho Se você gostar, vai voltar pra sentar De novo e mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Você vai dançar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, vai voltar pra sentar De novo e mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa e sinta o clima Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa DJ Moisés Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa Galopa, galopa 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 Me paga a minha conta mesmo, meu pé é fogosa Me chama a vida Hoje eu vou amanhecer o dia com a vaqueira pra beijar Beijar, beijar Olival, meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar de onde Sei que é hora pra chegar Pra vaqueirona da Rai Luz Eu tô no luxo, eu tô no luxo Garçom desce, abre só luz Que hoje eu luxo, ela banca tudo Vai pra vaqueirona da Rai Luz Ai coração, vai Garçom desce, abre só luz Que hoje eu luxo, ela banca tudo Eu tô no luxo, eu tô no luxo, eu tô no luxo Ai vida É isso coração Mais uma Sucesso minha amiga Rafaela Sando DJ Moisés Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Então se voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tu chora Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós 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 Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós O menino de voo vai deixar vovo O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar vovô Tigs, hein... Na casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão, aladrão Na casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma, vovó, vamos ali no desmantelo Amanhã o Cedinho, nós estamos de volta Vem com o Luan, piseiro do barão Ai Banda do suíno Rodorreirozinho, quebra essa papai Geraldo no cu, todo mundo vem pra zada Ela chega tirando a roupa DJ Moisés Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa, vai, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa, vai, vai, tira a roupa Tira a roupa sua louca, fica pelada e vem beijando a minha boca Fica pelada e vem beijando a minha boca Eu tô na onda dos canqueados Vamos lá pra baixo Tira a roupa, obrigado É pau a noite puta, é pau a noite puta, é pau a noite puta Tira a roupa sua lau a noite puta, é pau a noite puta É pau a noite puta, é pau a noite puta, tira a roupa sua lau Bota pra tocar no paredão, eles reemprecerem e serão Quando se liga já pega, chama Gênero na loucura, todo mundo é pesado Ela chega tirando a roupa, joga a bundinha pro alto Desce e remexe, só não perde a linha É pau a noite toda, já pra evitar gracinha Vai, vai, tira a roupa, vai, vai, tira a roupa sua lau Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa sua lau Fica pelado, eles rebeijam na minha boca Fica pelado, eles rebeijam na minha boca Eu tô na onda, no escanqueado, vamos lá pra barra É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua lau a noite toda É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa sua lau a noite toda Chama no abraço, chama no abraço Pode swing beber, menos impressão Você vai ter a roupa sua lau a noite toda Chama em soro Depois que você chegou, meu coração tá em paz Eu acho que esse amor, não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se enxergar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar E ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se enxergar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Viu mulher Ela chama umas amiguinhas Uma amiga minha chamou umas duas DJ Moisés Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura Vai rolar loucura, já pode se preparar Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa primezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Na, 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 na E vai ter gente de fruta, com massa na varanda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você já foi de Arazê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver que o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Amigo, meu pé, traz ao Marício Tudo a maço Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? É me enfrentar Manda um oi aí pra eu ver Bota a mão Suiza, amor Pra um lado e pro outro, vai É ser seu amor Chega mais pra perto, vem, vem Você sabe que eu sou seu amor Me chega mais pra perto, vem, vem Meu caridade Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me zumbando Parar de pirrar sem ficar comigo Caroto, vem provar o meu veneno Sai do meu papo, tô fervendo Deixa eu falar besteira, estou ouvindo Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito E vai dar conta Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega, mãe, pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslabando Para de pirraça e fica comigo Careta, vem provar o meu veneno Salta o meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no meu ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito E vai dar conta Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, 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 vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem, 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 vem DJ Moisés E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia-hora da cara da Zine Jota Pro, veja ela em posa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pani No meu sistema, coração curtou sem fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99, tá posto, que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Tilema que tá tirando o meu sono A razão grita aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeitão Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que expressa Aturou nesse mestre Faz traveduras que são tipo calma Tudo é que se a mente não curta O coração que enlouquece Mudei nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que expete Faz traveduras que parecem camas Ultra que se a mente não solta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Só é que essa morena dá fano E no meu sistema Coração curtou ser goito Até país eu repensar O meu lema de 100 perco 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero pego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com o vizinho que era uma Antes que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que se passa? Coração do maloqueiro Rotor nem tava ligeiro A prova que tá blindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se perguntam eu tô onde vou Que se nada mude Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas culas da bandida Que já mente manipula o coração Como é que espete Durou nesse bente Faz travesuras que são tipo gamatuga Que se a mente não curta o coração Que enlouquece Rodou nas culas da bandida Que já mancha e manipula o coração Como é que espete Faz travesuras que são tipo gamatuga Que se a mente não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguê DJ Moisés DJ Moisés Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido Na hora de aqui Valeu a pena Levei um zero do boi E outro zero da morena Só sobrou peito Partilhe a saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar um litro de greve Tudo nessa vida Um preço e paga E aí só saiu o cara pro japonzinho Ela me deixou Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida Um preço e paga Perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi E outro zero da morena Só sobrou peito Partilhe a saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar um litro de greve Agora tô desiludido De nada que valeu a pena Levei um zero do boi E outro zero da morena Só sobrou peito Partilhe a saudade Que eu tô dela E pra tentar esquecer Vou virar um litro de greve DJ Moisés Que bom Que bom Mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morta Serve meio pra já Se você não quiser Nada a sério Eu espero E não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada a sério Eu espero E não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Amigo Marcelo Barraca China CD Tá todo mundo junto Alô galera Que dá se comendo Bora galera Lida Se o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morda serve nem pra já Se cê não quiser Nada a sério Eu espero E não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada a sério Eu espero E não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Galera da área Padalada Meu amigo Esclê Bora cedo José Wilson também tá aí Hoje a ventos Léo e Abel E Leão É como Eu... Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não tem pra mim com a ma... DJ Moisés DJ Moisés A intenção, o que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem, só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem, nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Quer me levar a sério ou quer só uma sardinha? Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério ou só quer só essa sardinha? Mário Fernandes e o MC Perrinho Um beijinho, um bate-batate, bate-bate, dá um estronda, ronda, ronda Mulher boa de forró, no meio do salão Quando toca o piseiro, chama logo a atenção E o sanfoneiro tá ligado, pra não deixar ela parar Pega a sua sanfona e bota a gata pra dançar Bora, sanfoneiro! DJ Moisés Vaquejada e forró, são duas coisas que combina Mas nenhuma dela presta, se não tiver mulher bonita Na vaquejada a mulher é a inspiração do vaqueiro E no forró, é a musa do sanfoneiro E pra ficar melhor, eu quero ver ela dançar Dança, 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 vem dançar E pra ficar melhor, eu quero ver ela dançar Dança, dança, a gata vai dançar Vai! Mulher boa de forró, no meio do salão Quando toca o piseiro, chama logo a atenção E o sanfoneiro tá ligado, pra não deixar ela parar Pega a sua sanfona e bota a gata pra dançar Vaquejada e forró, são duas coisas que combina Mas nenhuma dela presta, se não tiver mulher bonita Na vaquejada a mulher é a inspiração do vaqueiro E no forró, é a musa do sanfoneiro E pra ficar melhor, eu quero ver ela dançar Dança, 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 vem dançar E pra ficar melhor, eu quero ver ela dançar E dança, dança, a gata vai dançar E pra ficar melhor, eu quero ver ela bailar Dança, dança, a gata vai dançar Vai! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Moisés A CIDADE NO BRASIL 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 Vai mexer no seu pescoço Dali, 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 dali Chama, papai Esse piseiro é bom demais Dali, 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 dali Ai, papai Dali, 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 dali Esse piseiro é bom demais Ai, ai, machuca Pessão de paredão, bebê Pessão de paredão Dali, 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 dali Meu patrão, chama no piseiro Cerebro de sorte, macio, sensação Pessão, bata piseiro, bebê DJ Moisés Coração de bandido Já tá acostumado Sempre que puxo o gatilho Não corro o perigo Já tô preparado Pois só te ver Queimei a língua Seu chá não foi de camomila Acabou com minha postura de malandro Me amarrei quando eu vi que cê desce Quicando Vai Faz o que nenhuma fez na cama, baby Vai Teu olhar quando tu vem sentando É do cai Devagarinho você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga Vai Faz o que nenhuma fez na cama, baby Vai Teu olhar quando tu vem sentando É do cai Devagarinho você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga Devagarinho Devagarinho você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga Coração de bandido O imperador e o rogerinho Coração de bandido Já tô acostumado Quando cê puxa o gatilho Não corro o perigo Já tô preparado Pois só te ver Queimei a língua Seu chá não foi de camomila Acabou com minha postura de malandro Me amarrei quando eu vi que cê desce Cicando Vai Faz o que nenhuma fez na cama, baby Ah, pé Coração de bandido Coração de bandido Você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga Vai Faz o que nenhuma fez na cama, baby Vai Teu olhar quando tu vem sentando é do caralho Devagarinho você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga devagarinho 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 você gosta Pede de frente ou de costas Eu chonei no jeito que tu joga обçar Eu europeu Ah, Jerry Oh O imperador Tem que ser 18 João DG Moisés E perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela não sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sair com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde E na avinha quer sentar proscria Pede putaria, então vou te dar Gostosa, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar A avinha quer sentar proscria Pede putaria, então vou te dar Gostosa, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar Fê! É o ML, viu, bebê? Senta, senta Ela pega um pouquinho, ela tapa na raba na hora que ela se neve Fê! Vamos lá, chama, chama, chama Fê! Toca o salinho, Filipe Oh, perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sair com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh, novinha quer sentar proscria Pede putaria, então vou te dar Gostosa, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar Novinha quer sentar proscria Pede putaria, então vou te dar Com as tazas, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar Fê! É o ML, viu, bebê? Toma, 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 toma Fê! É o ML, viu, bebê? É o ML, viu, bebê? Ah, pelo, 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 pelo É mais gostoso Vê! Vou tentar esvelhar, se ama redondo Só no movimento Marte gelado, fogo na rapa Fumaça no vento Fica de lado, fica de frente Semendo baixinho Vou com amor e com carinho Mais um novinho que o santa no pecado Vem no chupi-chuco pra barriga Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando Não faz um look, look eu sentando de quatro Vem no chope, chupindo a barra de molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando É o Felipe no beat, que metal bebê O teto espelhado, cama redonda só no movimento Quarto gelado, fogo na raba, fumaça no vento Fica de lado, fica de frente, gemendo baixinho Com amor e com carinho O teto espelhado, cama redonda só no movimento Quarto gelado, fogo na raba, fumaça no vento Fica de lado, fica de frente, gemendo baixinho Com amor e com carinho Mais um look, look eu sentando de quatro Vem no chope, chupindo a barra de molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando Não faz um look, look eu sentando de quatro Vem no chope, chupindo a barra de molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safado vai movimentando É o ML, viu, bebê? E o Felipe viu no beat Balas, balas, balas Atalizaram o GD LML, foi! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto